Eu não vejo que ele parecia mesmo, Pinho. Legenda por Sônia Ruberti 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 e mensagem bimito, zoya o karete, e a solo la rap. Pisa la banalize kitoko. Ya ngon lelo e zaki preocupasyon na ga. Tô lindin an ngin to solo la parapor ya ba sorti yabande konabi, so wato salaba clip na bango. Don'ta banana eritye, eritye a bimisi titre moko, na kombo desolé. A salina clip, o yo azon sadresse e pa ya bassi. E pi aboa ki kaka bassi. Sogi mou badazali, peter mou staff na ye, e talvez produtores, mas nós temos que fazer isso aqui, nós temos que fazer isso aqui, eu não sei, pessoalmente, eu aprecio, nós temos que ter isso aqui, nós temos que ter isso aqui, nós temos que ter que ser profissionais, nós temos que ter isso aqui, nós temos que ter isso aqui. Obrigado por ter filme, por nossa ocasião, e obrigado também a todos os abonis, a todos os que nos soutenem e nos fazem confiança para a minha marcha e depois do Banda que contribuiu um pouco na débat cultural e em bom conhecimento sobre a música. Para revenir no lobby, desculpa, com o heritê Watanabe, pessoalmente, eu felicite os artistas. Eu felicite os artistas em vários pontos. Primeiro, a estratégia. Por isso que há uma errada muito grave, principalmente os músicos, com o avanamento e internet, você sabe que nós temos que abordar aspecto managérial, para não dizer, com o marketing e promoção, e a música. Porque o Lelo, como a música, nos estúdios, é como eu acho que é muito bom. Qualidade, som, intervenção, e depois, como você pode fazer isso aqui, você pode fazer isso aqui? e o Album, com o Tanda Trancin, e o Lelo, Tô filma, eu espero que vocês entendem todos os pontos. O mundo que eles estão indo, não abonemos, mas não teremos razão. Lê-lo, par rapport à internet, diz ele que a gente que não quer, não quer, não quer, não quer. Por que não quer, não quer, não quer? Por que não quer, não quer? D'abord, você tem o plano material. Nós temos que fazer isso de 10, 16, 30, 36 Porque a gente tem distribuidor, editor, que tem um support Eu acho que você não tem um problema com os clientes Ata que se você tem um 38 anos, você tem um 10 mil, 15 mil Você tem um 19 anos Não, isso é um problema com o support Se pode DVD, cassete, ou não se pode, não sei o que é. Isso é uma vez por todas. Os homens. Você tem um almoço para ver a vida. Se você tem um almoço, tem um sonho, um clipe que tem depois, mas também são, programação, mixagem, mastering, são as três linhas que trabalham no studio, só se você, você tem um CD, um almoço para mim. Mas isso, essas músicas, eles precisam, eles precisam de DVD, eles precisam de CD, eles precisam de iTunes, eles precisam de uma plataforma, eles precisam de TK, eles precisam de YouTube, eles precisam de YouTube, eles precisam de Robino, eles precisam de monetizar, então, esse ponto de vista, eu sali a estratégia de artiste, eles precisam de um almoço para mim, eles precisam de um almoço para mim, eles precisam de um almoço para mim, mas tem um almoço para mim. Então, é legal, eles precisam de um almoço para mim, eles precisam de um almoço para mim, mas tem um almoço para mim, tudo que eles precisam de um almoço para mim o projeto, É o momento que a companhia de todos os amigos de Miko Lwey, a cada 3 meses, a gente tem que ter uma presença de artistas. A gente tem que ter uma presença de artistas. Nos últimos 6 meses, nos últimos 1 ano, a gente tem que fazer com o Lala, a parte do papá e chéri, a gente tem que fazer um concerto. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Bom, a gente tem que fazer isso. Bom, eu salue o artistas, para voltar à sua pergunta. Eu vou te agradecer. Para mim, eu vou te agradecer. Como marketer, como promotor da música, qual é a estratégia que você faz para descobrir o Lala? Porque hoje, não só o Lala tem um bom trabalho, mas como fazer esse bom trabalho? Como é esse bom trabalho e que o Lala tem um bom trabalho e que o Lala tem um bom trabalho. Porque o Lala tem um bom trabalho, TV, telefone e computador. Como é esse bom trabalho? Mas, isso foi a primeira impressão. que a gente tem um bom trabalho e que tem um bom trabalho e que a gente tem um bom trabalho. é instrumentação assim. O mensagem é que há meu DNA. Mensagem é que... Eu não vou fazer... Eu não vou fazer... Não vou fazer o que o leitrisme, mas se o que vocês existem, permissam. Ou seja, o que vocês são lirísmes, textos que vocês são... Mas eu o ponto em que não vai passar. Porque, eu, personelamente, eu condamno d'abord as coisas do meu nome, eu compreendi, porque internet é muito bom. todo mundo com uma crítica muito sévária isso que eu não compreendi a crítica para Inèvres ela é sempre a bem-vinda mas a crítica é como o trabalho com o ativismo ou seja, o que é o que é o francês ou seja, o que é bom para não viver bom, eu não parto esse ponto de vida se o plano do lobby é é verdade eu saluei Lêvre Heritia a vraiment tapé fort quando eu digo tapé fort eu pesa bem as mãos tapé com grande teência d'abord, no plano você viu que ele Heritia está no Brasil com a segunda lutira combina é Falina Ferre. Então, o heritinho tem um potencial adversário entre Falina Ferre. Então, o salário é o heritinho do que você está. Então, a observado, a observado, como um adversário. Você vai mesmo... Sorry, Ndego Ridolf. Se você, não tem a música, não tem a música, não tem a música. Não tem a música, não tem a Falina Ferre. O heritinho tem a música. O que você está? Você está. Então, você está. O que você está? Falina Ferre. Agora, o salário é o heritinho do que ela está. E o heritinho tem a música conhecida. Então, essa a songs desoladas, não tem a música para realmente para atraper bêtais onde há sextep e salamaki, mas, entre outros, para se refixer. Tem que compreender, se o plano concurrentiel, todos aqueles que estão fazendo, são aqueles que estão alineados. A resposta ao seu telefone, ele não se brilha na Holanda, e fazer a rebondir, se tornera no meu marido, se torner a música clássica na França. As heritias do Arabismo, antes, eu fiz um dia, eu já vi um dia muito efeito, eu já vi que foi que você sabe o meu marido em França. Ok, brisa, tudo está completo, E essa laka Ifona zonga Po batuba comprande Que makambu ango ya music Enderboard, po koto Akole mingi ferre Chana nupose, esika akole fere Akole fere, me ferre Aotiko bimisaka kalobi awa Esike erita o kota ki studio Apre nzembu ya ferre Apre ayoki ferre, desole Apre ayoki ferre Na regado mwa, apre ya casa li desole Ya zaraki deja na kata studio Fere pe na studio Na e karoba sali wana Esa moa difficile o konvek rebatouke Akole fere, pas seke Aye bakite keske fere va donni Yepa ayko bimisa, apre eska juitan Ako modifié, petetre Apre koyou ka, regado mwa Ou bien nabengeni Na za na kouzine interne Je fait une lecture lointaine Avec ma petite expérience D'abord je suis caméramen Et réalisateur de vidéo Et na za, très souvent avec la page Qu'on lise, business and events Si le lo, 250 mil abonné J'accompagne les artistes Na promotion Et nous-mêmes na konte J'man mixage, katem jubo sali clip Et d'abord c'est des gens Qui travaillent avec Beaucoup de Bato ba koupade Parolier Espérance na bango Eskaba leka Et pour les parler Tout le monde est fier Parler au départ Aza ga nan 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 Nes siengho Ba y m'anze Mou n'a pas un grand tandis Sincèrement Apre na koumago revendike Mais au départ Mou ton yon sa gafé La tängale lebo So na koumaga moa bien En a vana Ataade moa Lebo a ta waze ko Lebo a not termine Papa wem ba Yé souci nè Debo es la laka ki Amon nan Papa wem ba y mbi nze moni Mokwa bo ngô Nan aposanze mo bo Papa naboutwa komi Peux fava Ape si e a gente vai bater no tiroir então é, se você a talika, a je a loco a peber a mer e a peber já, mas par rapport a filosofia, a concepção de Nzemboana, eu digo que a colé ferre, parce que Nzemboana é a peber na música doce quando eu estou totalmente na sinfonita ou não a música clássica mas, na Nzemboana é a peber doce e depois, francês, o mundo o que eu remarque, l'artista a vôido d'abord mettre ao-devant ses talents, d'abord de chanteur e se que a gente vai fazer quando ele vai fazer a gente vai fazer e Nzemboana é venu para meter ao-devant ses talents de chanteur e ele a parfaitement bem feito eu peço mesmo, meu irmão Eretiê Ouatana bena desolê a encore afirme que il faut compter sur lui a se que compter ne chanteur e elemta e elemba e elemba e elemba e elemba maler a se que elemba e elemba e elemba e elemba e elemba Não é só isso Clique Você vai antecipar A segunda pergunta A pergunta que eu vou falar Você tem um ponto de vista forte Eu vou falar de felicidade Um bom mensagem Mas é o visuel O mensagem Na imagem Antes de ver meu mensagem Eu vou completar o primeiro volto A conta de texto O texto O texto Não está escrito O texto Você não é só que a mante Você não é visível Você não é visível Você não é visível Quando você tem um nome O nome O nome O nome O nome O nome Agora esses são fracos que vivemos na França Por favor... Depois do que vocês dizerem os conceitos Né, eu e não sei como desolê Seu nome é meu nome, eu sou desolê, chers abonis. Ah, mas tem gente na França, eles estão lá. Todos nós não vivemos na França, aqueles que não têm problemas, eles estão em sala, eles estão desolados, eles estão desolados, eles estão desolados, eles estão desolados. Eles estão desolados, eles estão desolados, eles estão desolados. E depois, o texto, o artista, que no romantismo é moco, em mesmo tempo, ele descreve que ele não é o seu que ele é o mais mauvação na terra, em mesmo tempo, ele está em casa, seppt em mamãe. Em mesmo tempo, ele está em conta, ele está em casa, mas na mesma hora. Não em forma direta, mas em forma direta. Assim, este texto, o texto dizemos, para derrotar, ele está desolados, ele está em prata, em dois dias de uma história. Ele está em 6 minutos. Então, ele está em sala, em colab, ele está em sala de trabalhar, em trabalhadores, Então, a região de Rébateu, tem que ter um perdão, nós vamos dizer o meu perdão. Nós vamos dizer que o Félix disse o parlamento, o Félix disse que ele estava revocando o primeiro ministro. Quem está no discurso, ele não está perdendo. Então, o Félix de Rébateu disse que ele não está perdendo. Ele não está perdendo. Ele não está perdendo. Ele não está perdendo. Eu não vou dizer que o Félix de Rébateu é muito popular. Muito popular, eu digo. Eu não vou dizer que não vou dizer que a qualidade artística do velho homem. mas eu comparação que muitos artistas não estão perdendo. Você sabe porquê? Ele não tinha de chansons trop populares, mas ele havia de chansons artistas. Ele não tem art. Os artistas são os locais. pintores, músicos, 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 músicos. Quando ele não está ele não está de chansons de chansons. Um artístico não está perdendo. 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 Não está perdendo. Não está perdendo. Não está perdendo. Ah, você já está perdendo. Eu entendi. Um artístico não está perdendo. . . . , . 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 , . . some que não possuo de la heredicinha vailocar o nosso trabalho para fazer a palavra para a mão de a deus ser um sko eu sei que são os artistas senão primeiro que a equipe o artista parece que periciais é desolou 1 d'abord ou 1 do dia ele se sente realmente jusqu'aujourd'hui culpável do passado como é que o artista vile a justificar o hecho que ele é desolou Porque na dimensão, seu heritê, O e Leka, para ele, para ele, para ele, para ele, foi um amor ou um amor, permitam-me o artigo, eu não me explico, é constatório, mas ele se exprimiu como alguém em plenho desejo de amor. Mas, infelizmente, ele se exprimiu. E, para ele, seu parceiro era consentido a violar ele, porque ele não se exprimiu, ele não se exprimiu, ele não se exprimiu, ele não se exprimiu com uma mulher. Então, ele não se exprimiu, ele não era o mar�ada. Não há sempre. Bem-vindo. Está sendo conv backlido por Internet ali. Está sendo conv Artem... Está sendo conv Tah! Tudo o meu cara a gente. Tudo o mundo faz um cara a gente. Mas o cara a gente pode fazer isso. Mas o cara é que a gente vai virar essa vídeo, nós vamos nos condamna. Vamos nos condamnais para uma filha que se casse. Vamos nos condamnais para uma filha que se casse. Vamos nos condamnais para uma filha que se casse. Vamos nos condamnais. Vamos nos condamnais. Lentelo, eu não digo meus proposos, eu não me veículo aqui, meus opiniões, eu tento de veículo os mensagens de um artista, e compreender de l'artista e senão seu contexto. Eu tenho a tua Bíblia para te compreender. Por que você diz que eu tenho 3 mil soldados, e por que eu tenho 30? Por que você diz que eu tenho que ter uma terra promessa, eu tenho que fazer a tua conta. Eu tenho que dizer que o artista é no estado de espírito. O estado de espírito é que você tem uma mulher, e senão não é ele que escreveu a Bíblia para te compreender. Mas, ele é desolou por lá. Ele é desolou porque a vida privada, a jouissance, a romântismo interno é bem na líbanda. E senão não é bem. Como ele é o que há Vitale Camere, como ele é Pílpítia Fati, como ele é líder de opinião, como ele é mouana ou mamãe 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 ou mamãe. E aí, eu tenho um clipe anos, onde ele é porque eu eu a liberado com ele e eu eu darei uma razão. Porque Por ele... Por ele... Para ele... Para ele... Não queria ir para o filme... Não queria ir para o filme... Então, o realizador acompanhou a ideia de ele, o artista, porque a ideia do artista é que ele estava desolado por isso que aconteceu. Tem que ter uma pessoa que trabalha em sucesso e muda, tem que ser analisado, mas ele tem que abordar o texto. O texto tem que se corrograpal, mas não tem o desolado. Mas, ao mesmo tempo, é o plano artístico ou managérial. E isso lhe heritou bem. Porque isso é o que os artistas chercham. Então, se você quiser, isso também tem uma visão. Você precisa de internet. Você precisa de um mercado. Eu vou falar sobre isso aqui. Como é o título? Eu vou falar sobre isso aqui. Mas também está entrando que o Astronom, não tem muita diferença. Eu quero dizer isso aqui. Então, se você quiser tem uma visão de nossa visão. Como, ele se faz com ela, o nosso visão de nossa visão. O nosso visão de nossa visão é que temos uma visão de nossa visão maravilhosa, como um tema maravilhoso. E um instante que tudo o nosso равно realmente é, como eu conheço muito pra cima, mas que fala lheira de nossa vision, é assim que eu entendo. l'artista merci beaucoup tonto promo en tout cas je pense que balanji balanji basset peli moutroula dj magic pourie déjà pas anorreil musical a yoki amo ou troco la ferdina pour tout saper silencié baron do a sena kim ai je crois qu'il bada cornaval opinion a eu do que menina question absurde gênera chami bali ou itali zem ou fali a otiko bimisa ep netobaki m'artiste par mon bord a mokko mokko falipe a bwakimo mokko naye ezali titre message tomoni nzembo toyok nzembo tomoni pena clip ponayango yo etan ke mokko ya batu ouyo baza rolanda baza la mouan oreille musical basali na mouan lisou yako mona okolobani nabato balanda alors le bar d'abord félicitations à l'artiste et d'abord pour avoir le banini pour avoir rendu hommage na indézili c'est le grand maître l'ombo franco demi à mort des résumé moire donc l'un des grands et à musique nabisso a tout va passer pour moi la cibla batu l'un des grands et à 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 l'un des les grands et à l'un des grands et à l'un des grands et à l'un des leaders de la même tendez na filiste à kar a oui l'un gomba ko changé ko louana drume le gati koma de kre penzela na yo devant la scène n'a pas trop de bon bah jenny en même tendez balbaga au revoir a ébouyé mbate mais a teni le tétinan grachaté j'ai même pia na tile et l'eau basala c'est le fait n'as qu'on a l'ingra batu à bon ou po 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 zélé ou anate men et on a eu fali à on aurait l'ombo ma kia di nandie mona c'est déjà bon ka pona narbo a ko se répete c'est vraiment la tactique ko bo ouge magie de fali ko towa moani novembre ee donc tika teremoinen sou tij janvier sou atal e lo moye bima en dabor isa pona présence na yo kom influencen na rezo sosyo ozo noure babone na yo koumbo eza lagakak ozo pe sabon kelke chose a ofrir epi na par rapport ya klik ezo tika yo kelke par men la chanson a ete abode de divers sens men moi j'abord la chanson message kom kwa je sali l'artiste na sembiozo wa sali sembiozo wa fali a sali ya kozwa nzembo moko ritmik moko ya oké jazz ya franco na bit moko ya rap ali yacham gounen likolo se vrema superbe parceke stil wana je sali an pasan non fe nete soba koumab fatima seya ben je n'experto mo bo zaenakini mo, o za, o za, ma burjua ben o aka ne be c Begin강 e ko sa bat pewake sekhamemli le ba know beeta bahja nan mucho kon eksimeiy garantio ya nakini vachaba digo mo kataboboy on sam full, watu bo ba me reje reg of Kick o ya muziki ya精 kala ko tje rakili kolo na mo E mesmo Youssefa, ele fez, em imortalizando seu defenso pai, ele fez... como a música que ele fez, o Tabule. Ele dizia, pitae, mon amor, pitae, mon car. Então, ele faz um rato, ele faz um ritmo. Já a música que ele fez, ele fez um jovem na Biso ou no papo. Ele dizia, os outros baca, o Dajou, o Maître Game, Youssefa, não sabemos como esse jovem que a gente sofre ou não tem mais pode ser mais sinistra ou rapazes na râpana jimmy pena sepa mafo a si é de gênera que ela não souleva salar a giz-pogos a latte mas lensu peut ter percê e neti ba y sou fatena bagim se lelo baz's a penei mizimoro pas si po d'abord boza d'abord a comunidade moribu, onde há a qualificação de discriminação, porque há uma mudança sistémática, mas eles têm uma qualidade, de vez em quando, tem que ter uma mudança, onde eles têm uma mudança que não tem uma mudança. Então, a solução que esses jovens têm encontrado, é que os Congolais, onde eles têm uma mudança de mudança. Mas eles têm uma mudança, onde eles têm uma mudança de rap, mas base com a mudança, onde eles têm uma mudança de Projects onde eles Ei Squadron programam. Eles têm um mudança, eles têm uma mudança de해도, mas eles têm uma mudança de forma, mas isso é o futuro. Eles têm muito tempo na Politik, onde eles têm uma mudança de energia, eles têm uma mudança de água, e consenhar como o fato universo estaria. Eles têm um estilo, que eles têm um estilo selections muito interessado. Tem que Thailand também어� givemos muito colaborar com muitos rapazes. Os artistas também têm um gás fabuloso. Tudo isso é muito fácil. Tudo isso. Então, eles têm um cicatório sobre os conceitos. E até que eles têm um problema, eles têm um problema. Mas eu falo para todos os artistas, eles têm um prazer, eles têm um prazer, eles têm um limite de inspiração, eles têm um prazer para a música. Porque eles têm um prazer era de música ou quella da música. Os álbios no spokenas deles têm ouzzy e eles têm tão rima�or, mas eles têm um prazer, eles têm um Brasil que diriam um particular no placeBox. Eles têm um ração bar Michalaj. Mas eles têm um prazer para fazer É Cristo. Dia gente, geen tira Não tem isso no que é, mas apenas o que, no lado político de Nzembo, mostra o texto do Nzembo desde 2013. Mas só que dá pra ver o opção do Mb aquele lá, Isso é grande guerra porque como a música, ele é um bom e ele é bem v yellow. Sürberem que ele tem o sol. Se ele é só o saldo, ele tem o seu mensagem, Não há muito desse tipo que a sentimental com vocês. Eles têm um message que vocês não estão se jalouxs como jornalistas. Você faz ter bem através dessas questões. A questão do sentido? Eu posso dizer porque vocês são todos os contos. Nós temos todos os artistas que somos muito jasos. Nos domens, nós temos todos os jasos. Nós temos todos os espacinhos, mas muito mais estamos. Então nós temos todos os artistas. Eu acho que isso é um pouco. Sim, sim. 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 Imaginez-vous, no espaço de 48 horas, há uma émissão. Os que marquem onde eles foram assassinados. Os que saíram onde eles foram poignardados. Os que estão inquiétados para concluir que haverá um cartel para fazer um problema. Então, vamos continuar com a polêmica. Essa é uma hipótese. Os que estão passando, eu compreendi totalmente. Eu sou um filho de mãe de 17 anos, de pai de 10 anos. Eu conheço a souffrância de perder os pais. Eu me lembro de perder o pai de meu pai, meu pai. Eu tenho uma perda de meu pai. Eu tenho uma perda de meu pai. A todo lugar. Mas quando você é um líder, como você é um homem de toda a vida, você pode ser um músico de toda a vida, onde você é um músico, onde você é um músico, onde você é um músico, a pessoa é um músico, onde você é uma pessoa, não é um músico. A gente não é um músico de toda a vida. Não é uma TV. Mas em todos os mídias. Porque as pessoas que eu liam no chatarão, o internet é bom, o internet é bom. Não, você não vai. O radio é igual. Olha como é o Sabat, olha como é o Sabat. O Anglês é uma coisa tradicional, uma coisa tradicional. A gente tem uma roupa de roupa, a gente filmando o Anglês. Primeiro, o Anglês é um minuto. E isso é um minuto. O CNN é um banco. A gente tem uma educação, uma educação, uma educação, uma educação. Isso é um TV. O TVP na minha vida. Eu faço um minuto, mas foda. Eu peço bem minuto. Se é um jornalista... Tem uma rede privada. Eu cite as Raga, as Antenas, Akanal, os Kinn. Eles produzem todos os batalhos, todos os rakaiz. Existe o Açal Amoussa. O Açal Amoussa é bem. Os Açal Amoussa é bem, eles se conhecem. Mas é bem que os redes sociais nos produzem todos os rakaiz que nós temos hoje no redes sociais. É isso que eu quero dizer, eu tenho que dizer, não é isso, eu tenho que dizer, não é porque é que é o francês. Mas não é que os médios privados não são por do tudo, mas os médios privados, o excelente é ali, não é que os excelente se reconhece. E o pessoal, depois da TV, é agora o internet. O internet tem mais fort em cordas, o rakai tem mais que a liberdade. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 porque o música tem a falta de você porque ele sempre enfraça e o esperimento de você porque você está comendo desde lá, me comendo e aqui você está em Zambé você sabe que eu posso dizer? Obrigado para todos os dedicar Silvio Mayo e se você tem de grande bisous a você o sponsorista todo o tempo porque Silvio Mayo é uma exagerada com a promo você tem que se aplique? Eu não gosto de silvia tão a saber que ele gostaria de resistir, e dous obter , não gostaria Você não gostaria que ele gostaria de silvia attirar Então é isso que eu não gosto de silvia mais que eu gosto disso Como ele gostaria de ser a dito dous de Sikaza. Na ouro bagana denga corde de bonne chance. Yomro Yebi. DJ Kinkela Disco Box. Sikaza penapesi embo teba na ma etou choube engeleka. Le boss Carlos masamba na salon Carlos. Samanta Mouanda la noblesse oblige. Beni Barcelona na be aminga mes Sikaza bambotene bele. Ange Tassar aussi. Je n'oublie pa Didier Nzongo wana batutu ba zara zala kananga. Ena soupe nana souke Joel Bouloba na jino mavo ziba na djesset vange se bodi maman. Merci beaucoup. Encore une fois de plus nengana nobiyizala qui vrena un grand plaisir. Yaouzala na yo. Na se peli. Tout le monde on se dit bye bye et à la prochaine. Merci.